Esse é o Ocaps, e nós vamos falar agora do aplicativo Mobisap SP, que é o Uber estatal lá de São Paulo. Vocês lembram que a prefeitura de São Paulo fez? Que é competir com o Uber, que é ser muito melhor, porque não tem tarifa dinâmica e coisa e tal. E eu expliquei pra vocês porque que não ia funcionar e porque que isso é ruim de qualquer jeito. Mas parece que quem concordou comigo aqui foi o Ministério Público, que instaurou um inquérito, porque parece que tem indícios de improbidade administrativa e ausência de interesse público. Esse é o ponto principal. Essa notícia foi sugerida por Migtal Casado, Nordestino Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a ideia? Aliás, essa ideia tem ocorrido a muitas prefeituras aqui no Brasil, aqui no Rio também fizeram, tiveram uma ideia dessa também, que é o seguinte, a prefeitura está percebendo que ela não serve mais pra nada. As coisas aqui na era da informação descentralizada e distribuída, os maiores avanços na vida, as melhores melhorias na vida das pessoas, advêm justamente da capacidade de elas fazerem comércio usando informação. Trabalhar com aplicativo, comprar coisas no exterior, esse tipo de coisa melhora muito mais a vida das pessoas, do que qualquer coisa que a prefeitura faça. E daí, como ela tem muita dor de cabeça pra fazer o que ela se propõe a fazer, o que ela deveria fazer é cuidar da cidade, cuidar das estradas e coisa e tal, isso ela não consegue fazer. Dar segurança pra população, isso ela não consegue. Mas aí ela começa a se aventurar nessas coisas, né, que é resolver o problema do Uber. Ah não, porque o Uber paga muito pouco pras pessoas, e ainda tem a tarifa dinâmica, que é uma coisa ruim. De onde que a prefeitura tirou que a tarifa dinâmica é ruim? Não é. A tarifa dinâmica é o mercado funcionando. Se tem mais gente oferecendo e menos gente demandando, você tem uma tarifa mais baixa. Se tem mais gente demandando, a procura tá grande, mas a oferta tá pequena, você tem uma tarifa mais alta. Isso equilibra as coisas. Isso é mais um sinal importante no mercado. Quando a tarifa dinâmica vai num preço muito alto, vai num valor muito alto, é lógico que os motoristas ficam sabendo disso, e falam, ii, caramba, vou trabalhar, vou sair com o carro agora, porque a tarifa dinâmica tá autona, vou ganhar dinheiro. E aí, ou seja, você automaticamente informa as pessoas, e as pessoas acabam atuando para diminuir esse desequilíbrio, entrando mais gente trabalhando como Uber, e aí a tarifa tende a cair novamente. Então, ou seja, o que os políticos acham que é ruim, na verdade, é a parte positiva. É uma das ideias centrais e mais funcionais do Uber. Mas eu alertei aqui, inclusive, isso aqui no Rio de Janeiro foi a mesma coisa, e o aplicativo Valeu aqui da Prefeitura do Rio foi encerrado por este assunto exatamente, que é a falta de interesse público. Isso aqui é uma atividade privada. Tem empresas que prestam essa atividade. Pra que a prefeitura vai se meter a fazer um negócio que não tem interesse público? Não tem porquê... E aquele problema que eu falei pra vocês, né? Eles falam aqui que o aplicativo Mobisap, ele vai pagar mais pro motorista. Tá. Mas e o cliente que vai pegar o Mobisap? Como é que vai ficar? Ele vai pagar mais caro, né? Porque o cliente também é morador de São Paulo, né? Também é uma pessoa que a prefeitura deveria estar preocupada. A prefeitura não deveria estar preocupada exclusivamente com os motoristas de aplicativo. Ela tem que estar preocupada com os clientes também. E aí entra aquela outra coisa que eu falei também no meu vídeo que eu fiz sobre o Mobisap, que vale pra esses outros aplicativos todos, que é o seguinte. No final das contas, você pode achar que a tarifa do Uber é cara e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte. O Uber gasta um bocado de dinheiro em propaganda e mantém o aplicativo funcionando. O aplicativo do Uber funciona muito bem. Você pode usar. É muito raro dar problema no aplicativo do Uber. Já o aplicativo do próprio Mobisap estava cheio de problemas. Você clicava no negócio, você fechasse a tela do celular, ele encerrava a corrida. Uma coisa totalmente maluca. Ou seja, você manter um aplicativo desse, manter a infraestrutura de informática pra ter esse aplicativo funcional, isso custa dinheiro. E aí vem a grande questão. De onde é que tá saindo esse dinheiro? Tá sendo subsidiado pela prefeitura? Porque se o motorista tá ganhando mais, subsidiado pela prefeitura, então na verdade você tá cobrando de todos os paulistas pra subsidiar os motoristas ali naquele aplicativo. Não é justo. Tem gente que não trabalha de aplicativo, tem gente que é cliente, tem gente que não tem nada a ver com isso. Então, por outro lado, se você vai cobrar o valor justo, você vai acabar cobrando o mesmo que o Uber. Então o aplicativo perde o interesse no final das contas. Não tem por que a prefeitura entrar nesse mercado. Os prefeitos querem, porque aquilo que eu falo pra vocês, a prefeitura adora isso, o governo de forma geral adora isso. Tentar resolver problemas que já estão resolvidos pela iniciativa privada pra poder dizer que tá fazendo alguma coisa. Mostrar que tem algum valor. É o grande desafio do governo nos tempos de hoje é esse. Provar que ainda serve pra alguma coisa. Não, não serve pra nada. O governo não consegue fazer o que ele se propõe a fazer, que é dar segurança pras pessoas, é manter as estradas, manter as ruas, isso ele não consegue. Aí fica apelando pra tentar ganhar essas coisas que não tem nada a ver, que não tem necessidade, porque já tem empresas privadas atuando. E o pior, vai acontecer lá em São Paulo, eu não sei como é que tá isso, se as pessoas estão usando o aplicativo ou não, mas aqui no Rio a experiência foi mais ou menos assim. No iniciozinho o pessoal até usou, porque fizeram muita propaganda e coisa e tal, mas depois com o tempo foi diminuindo o número de uso, no final das contas pouca gente usa os aplicativos aqui do Rio, e depois o Valeu que foi um deles acabou encerrado pelo Ministério Público mesmo, porque entendeu que era concorrência desleal com as atividades que tinham na iniciativa privada. Enfim, idiotice isso de prefeitura querer se meter nesse tipo de coisa. A prefeitura tem que fazer o correto, diminuir o custo, diminuir imposto, diminuir taxa, é isso que a prefeitura tem que focar, por quê? Porque não serve pra nada, a própria prefeitura sabe que não serve pra nada, e aí ao invés de focar em crescer de tamanho, resolver outros problemas, não, a prefeitura tem que focar em diminuir de tamanho, ficar cada vez menorzinha, pra cobrar cada vez menos imposto do contribuinte paulista. E todas as prefeituras no Brasil todo devem fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.